Foi joia, foi joia. Foi corrido. Foi bem, bastante corrido. Na quarta-feira, eu ia passar aula para vocês, né, de começar a falar sobre inteligência emocional, mas aí a reitoria estava fazendo um evento, e a reitoria é o seguinte, quando não tem ninguém inscrito para participar dos eventos, eles mandam coisa para a gente, para a gente liberar os alunos, e aí eu liberei vocês, tá? Então, foi isso que aconteceu. Hoje, eu vou postar a ferramenta que nós vamos usar na nossa primeira aula. Quem puder imprimir, maravilha, imprime, vai ser muito legal. Quem não puder imprimir, faz o desenho que eu mandar no caderno. É muito importante para a nossa primeira aula, que todos tenham em mãos a ferramenta, porque ela vai ser muito legal. Vocês vão descobrir algo na vida de vocês que nem vocês sabiam. Então, dado o recado, isso serve para quarta-feira. Eu vou postar hoje a ferramenta, serve para quarta-feira. Quem puder imprimir, imprime. Quem não puder, desenha no caderno. É só desenhar no caderno, serve também. Ana Júlia, pode falar. Professor, eu tenho uma dúvida e outra é que o senhor pediu para a gente perguntar para os pais se eles pagariam ou não os impostos, né? Se fosse facultativo. Meu pai, ele disse que não, que é taxativo e injusto. A outra coisa é em relação a essa nova atividade que nós vamos fazer. Vai ser na aula de PET, CTH, ou só na aula de PET? Só na aula de CTH. Ah, é na aula de CTH, ok. Isso, só na quarta-feira. Tá certo, combinado. Obrigada, professor. De nada. Maria Cecília, pode falar. Ai, desculpa, professor. Trava um pouco aqui. Ah, tá, agora. Ok. É que eu queria falar com você, porque além do IEF, eu faço alguns cursos. E eles já estão pedindo para a gente fazer algumas matrículas. E eu gostaria de saber, porque do mesmo dia de sexta-feira e segunda-feira, olha, segunda-feira de manhã a gente não tem aula, sexta-feira à tarde a gente não tem aula. Então, eu gostaria de saber que dia que vai ter esse horário vago no ano que vem. Ou você ainda não determinou? Isso aí a gente vai saber quando terminar de fazer o horário. A gente não sabe por quê. Porque os professores da administração, os professores que vocês têm aula da administração, eu, Cris, Admilson, Elton, Luciano, Vicente, nós damos aula praticamente só para administração. Então, fazer o horário é fácil. Os outros professores, eles dão aula para outros cursos também. Então, aí eu preciso ver com os outros cursos o que eles pensaram para fazer o horário. De início, não é nenhuma promessa, eu não estou falando, eu não estou garantindo, eu não estou fazendo nada. De início, pelo que eu estava fazendo um estudo no meu horário, vocês não teriam aula na sexta-feira. Nenhuma. Se eu conseguir manter o horário da forma que eu desenhei, vocês vão ficar sem aulas na sexta-feira. Peraí, o dia todo? Isso. Isso mesmo. Só que, olha, o que eu estou falando. Eu não estou prometendo, não estou garantindo, não estou nada. Foi o desenho que eu fiz. E no desenho que eu fiz, eu consigo falar a você, eu consigo deixar vocês de folga sexta-feira. Vocês teriam aula de segunda a quinta. Ah, é puxadão. Vocês vão ter aula de segunda a quinta o dia inteiro. Mas na sexta vocês teriam o livro o dia inteiro. Isso se o senhor Covid deixar, se ele ficar quietinho na Europa e não vir para cá no carnaval. Ficar lá quieto. Enquanto a Europa está lá, enquanto a Áustria está em lockdown, a Alemanha está em lockdown, então beleza. Fica por lá, não enche o saco da gente, não. Ele está passando umas férias lá, professor. Eu deixei quietinho. Não, deixa, deixa. Não, com a graça de Deus, ele vai ficar lá para sempre. Vai acabar. Não, não, enjoou. É, enjoou. Enjoou. Tá, então, se tudo der certo, e vocês vão ficar sabendo antes de sair de férias, porque nós vamos começar a mexer no horário a partir de semana que vem, se tudo der certo, vocês vão ficar com sexta-feira o dia inteiro o livro. Ok, então, quando você decidir esses horários certos, você poderia mandar para a gente? Não, assim, quando nós fecharmos os horários, vocês vão receber. Ok. A gente fecha antes das férias, para o colega saber as aulas que ele tem, e para vocês já se programarem. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, professor. Não, obrigada, professor. Júlia, tudo no caso. Professor, sobre os eventos que teve, eu assisti, já é a segunda vez que eu estou tentando participar desses eventos, e não está dando certo a minha inscrição. Aí, eu entro no link do YouTube mesmo, do IEF, e assisto o evento mesmo, não conseguindo fazer a inscrição. E como eu não conseguia fazer a inscrição, eu também não conseguia preencher a lista de presença. E eu vi um pessoal recebendo o certificado dos eventos, só que eu nunca consegui receber. E aí, eu fui tentar... Aí, o pessoal... Aí, eu estava comentando lá no evento, e estava dando problema de... E de muitas pessoas, assim, também, que não estavam conseguindo nem se inscrever e nem preencher a lista de presença. E aí, o pessoal lá mandou no chat para avisar por um tal link lá, que você informava que estava dando de errado. E estava toda vez que colocava, aparecia que o e-mail estava inválido, tipo assim, que não estava registrado, ou coisa assim. E de todo mundo estava dando isso, a maioria das pessoas lá do evento. E pela segunda vez, eu estou tentando participar dos eventos, e eu não estou conseguindo receber nenhum certificado, nem nada. E eu já assisti... Assim, algumas... Eu já assisti umas três aulas... É, aula que fala? Não sei. Três vídeos desses eventos. É, palestras, eventos, é. E não recebo certificado. E aí, será que conta como a minha presença, que eu tenho participado? Que a professora de português também tinha liberado a gente para assistir. E aí, eu tipo assim, agora não sei... Tipo assim, se ela me cobrar, cadê seu certificado? Eu vou falar, eu não tenho. Ó, para mim, para mim, você não precisa mandar o certificado. Para mim, se você mandar o seu relatório, que você fez, o que você aprendeu, para mim está ótimo. Tá? Eu também, eu e esse professor, desde o evento que nós temos, o movimento lá que eles fizeram da mulher, sabe? Sim, sim. Eu não consigo também. Eu assisto tudo, e numa vez até deu certo, que foi, acho que, nesse evento da mulher, é. Só que eu não recebi o certificado, porque deu e-mail inválido na hora que eu fui assinar a lista de presença. Falou que não tinha nem... Esse e-mail não estava cadastrado para o evento. Nossa. Professor, o que aconteceu comigo também? De todos os que eu assisti, nunca chegou nenhum. Toda vez fala que dá erro. Aí eu só faço relatório. Professor, desculpa, Vitória, pode falar. Eu já acabei, desculpa aí. Desculpa aí. Não, ó, quem não está conseguindo, vocês deixam para mim, eu vou falar lá na reitoria, que está dando problema de login, tudo. Vocês podem ficar tranquilos. Para mim, só o relatório serve. Para mim, apresentou relatório, está ótimo. Está passando de bom. Depois que a gente acabar o terceiro ano, esses certificados vão estar mostrando lá que a gente tenha participado? Ou é só para mostrar que você participou mesmo? Não vai ter relegão de semana? Não, esses certificados você recebe, aí você guarda. Aí vamos pensar o seguinte, está lá na universidade, vai concorrer à bolsa de alguma coisa, e eles perguntam se participou de algum evento, alguma coisa. Isso serve. Isso tudo serve. Na universidade, eles servem como horas de atividades complementares. O nosso curso de administração tem que fazer 200 horas de palestra durante o curso. Então, serve tudo isso. Pode, Vinícius? Não pode, deve. Não é poder, é dever, tá? É, Renzo. Não é se a sexta ficar livre e tem necessidade de ir para a escola? Sexta é livre. Acabou, ponto final. Tá? Não precisa ir, vocês estão liberados na sexta, se ficar desse jeito, tá bom? Se eu conseguir manter o horário sem grandes mudanças. Eu vou tentar manter. Vamos ver o que vai dar. professor, sabe esses negócios dos palestras e tais. Eu participei de todos, consegui fazer inscrição e até mesmo consegui fazer presença, mas não chegava para mim um e-mail falando sobre o meu certificado. Aí é o que acontece. Então, aí tem que mandar lá para a reitoria, é para a Proem. No meu caso, não chegou e-mail de certificado, não. Eu ia lá no site do IF Eventos e tinha lá a opção é certificados. Isso. Aí você ia lá e já aparecia o seu. Isso, também é isso. Porque para nós chega o aviso, né? Ó, você tem um novo certificado cadastrado. Mas se não chega para vocês, o caminho é esse que a Cíntia falou. É lá no site de eventos e lá vai ter. Professor, acabei de estar no meu virtual IF e não tem nenhum certificado meu. Não, não é no virtual não. É na página de eventos. Eu acho que você entra no próprio site da IF, não é que tem lá? É iftm.edu.br barra eventos, se não me engano. O meu nunca chegou a nada, porque sempre quando eu ia assinar a lista de presença não dava certo, então. E questão de que eles mandavam site para caso você estivesse tendo algum problema, também não dava para mandar o e-mail avisando que tinha um problema, porque dava até, dava errado até no... Estava dando o meu quando eu fui fazer isso, nesse último evento do Semináforo, deu que o site estava fora do ar. Para se você tivesse algum problema. Ó, o login é diferente. Então, quem nunca cadastrou em um evento da escola tem que ir lá criar conta e criar um novo login. É nesse site aqui. Está aí bonitinho, é só ir lá cadastrar e clicar e mandar bala. Vambora? Vamos lá. Janela, janelita. Antes de eu abrir a janela, eu já vou abrir a lista de presença. Está jóia? Já podem colocar aí o presente de vocês. Pessoal, eu posso ter uma dúvida? Sim. Se ano que vem tiver sábado leitivo, a gente entra para a escola? Ano que vem vai ter sábado leitivo, com certeza. E aí vai depender muito de como nós vamos fazer. Eu, eu, particularmente, acho que nós vamos ter autorização para dar o sábado leitivo na distância. Entendeu? Eu acho que nós vamos ter autorização para no sábado leitivo a gente dar a distância, dar atividades, dar a distância. Mas vão ter sábados leitivos, sim. Se não me engano, 10 ou 11. Professor? Oi? Então, eu entrei lá, consegui ver dois eventos meus. E só para ter certeza, é comprovante de inscrição, né? Que é para colocar você nesse negócio lá. Para comprovar a presença. Não, é o certificado ou o relatório. Então, não recebi nenhum certificado. Eu acho que o certificado do seminário não ficou pronto ainda. Já ficou? Demorou. Pô, eu já recebi o meu, professor. Eu recebi um dia depois do evento. Professor Anoel, você tem comprovante de inscrição? Não cheguei nada para mim. Maria Cecília, do ladinho não tem certificado, não tem não? Deixa eu entrar aqui direito. Bom, gente, enquanto isso, deixa eu começar aqui, porque senão o tempo vai embora. E eu tenho muita coisa para falar com você. Para mim, chegou um, professor. Vamos lá. Então, eu dividi tudo aqui para vocês, né? Todo o... A definição, o conselho. Achei. Obrigada. O senhor não terminou, professor, de dividir? Sim, e falei para vocês da importância, né? Da gente entender o que é o tributo. Porque se a gente entender o que é o tributo, a gente vai saber o que não é tributo. E saber o que não é tributo já vale para eu saber que eu não sou obrigado a pagar. Eu sou obrigado a pagar apenas tributos. Então, eu comecei falando... Nossa, até hoje eu não corri. Depois eu corrijo. Eu comecei falando que tributo é todo. Falei do todo. Falei da prestação. Todo significa todo conjunto. Prestação, conjunto de algo que eu pago com uma certa regularidade. Algo que eu pago com um certo tempo. Pecuniária, ela é em dinheiro compulsória. Isso é, ela é obrigatória. Eu tenho que pagar. E já já vou falar porquê. Eu falei mais que isso ou eu parei aqui? O senhor parou, o senhor falou que em moeda, o cujo valor nelas possa exprimir. E estava repetindo. Então, o senhor parou em exprimir. Tá bom, então vamos lá. Em moeda, o cujo valor possa se exprimir. Que eu falei para vocês, em moeda está ligada a pecuniária, não se salva nem falar. Mas o em cujo valor nela se possa exprimir, já tem função. Pode ser um selo, pode ser uma estampilha, um carimbo. Ou pode ser hoje a dação em pagamento. O que é a dação em pagamento? O STF, que era para ser até o J, mas chegou lá no F. O STF entendeu que quando o Estado tem interesse em um bem imóvel do particular, o Estado tem interesse em um bem imóvel. E o particular deve para o Estado, o Estado pode utilizar o imóvel como parte do pagamento ou pagamento total. Então, o Estado pode receber o imóvel para quitar as dívidas tributárias desse cidadão. Então, o Estado tem que ter interesse, tem que existir um projeto para aquele imóvel. Há um lote que tem um bairro novo, o cara está devendo o IPTU de um lote enorme. O Estado vê, a prefeitura vê e fala, caramba, cara, o cara está devendo IPTU. Que show, aquele terreno lá ia ser ótimo para fazer uma escola. Ele pode fazer barganha com o cidadão, e aí o cidadão tem o seu tributo quitado. Tirando esses casos que eu falei, não é autorizado nada. A questão dos quatro anos, tinha uma cidade no interior da Bahia, que ela estava fazendo o seguinte. A pessoa devia IPTU, ela não tinha como pagar. É complicado, é difícil, essas cidades do sertão, muito pobres. O que a prefeitura começou a fazer? Começou a aceitar, por exemplo, você tem galinha que você pode doar para merenda escolar? Aceito. Ah, eu posso prestar 15 dias de trabalho durante o ano para a prefeitura, rodando árvore, pintando, limpando o chão, pintando calçada, fazendo qualquer coisa? A prefeitura passou a aceitar isso aí. Isso chegou nos tribunais superiores, e foi dito que não podia. Não podia de forma alguma. A prefeitura do município, que eu não me lembro qual, o Brasil tem quase seis mil municípios, para Deus de entender tudo, e tanta lei. Mas a prefeitura chegou no STF e falou, ó, o negócio é o seguinte. O cidadão não tem como pagar. Ele não tem como pagar. Infelizmente, é um caso assim. Eu estou recebendo, pelo menos eu estou recebendo. Eu estou deixando de gastar em algo, e esse dinheiro que eu estou deixando de gastar em algo, está vindo de alguém que me deve. Então, é como se eu estivesse passando dinheiro. Após analisar esse caso em concreto, esse caso em concreto, e ver que era um município pobre, um município que aquelas doações de trabalho, de alimento, ou é galinha, manjoca, arroz, o que fosse, era importante para o município, o STF autorizou este município a manter o recebimento. Então, é a exceção da exceção da exceção. O Berava, por exemplo, com o tamanho que tem, com as indústrias que tem, com o dinheiro que recebe do governo do estado, do governo federal e até a própria renda sua, o Berava não teria autorização de forma alguma. Mas um município mais pobre, onde uma doação de um saco de arroz faz diferença no custo da escola, desculpa, no custo da cidade, e ela ter cidadãos que não conseguem pagar, porque não tem renda mesmo, não tem renda. Com isso, ela consegue economizar, por um lado, sobrando dinheiro, como se a pessoa tivesse pago em dinheiro. Nesse caso, deixou. Agora, o normal, a regra, é só poder imóvel, in natura e in labore de forma alguma. Vamos continuar, então. Já falamos aqui da dação, agora vamos continuar. que não constitua sanção por ato ilícito. O tributo é o que a multa não é. Vocês não vão pagar tributo, imposto, taxa, contribuição, não vão pagar, porque vocês cometerão alguma falta. Nome para isso é multa. Então, ah, eu passei no semáforo. Vermelho, tomei. Tomei um tributo? Claro que não, você tomou uma multa. Multa. Isso, tributo. É tudo aquilo que eu pago, porque ou eu fiz alguma coisa e o Estado olhou e falou, legal, você fez, dá dinheiro para mim. Ou então o Estado está me prestando um serviço e eu tenho que retribuir financeiramente pelo serviço que me é prestado. Então, não tem, não é sanção por ato ilícito. Presta atenção no que eu vou falar agora. É importantíssimo. tributo, como eu falei para vocês, não é sanção por ato ilícito. De forma alguma. No entanto, é a caneta que eu quero. A licitude Opa. A licitude do ato não importa. ao direito tributário. Peraí, 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 peraí. Peraí, professor. Peraí, peraí. Explica melhor esse trem. Explica agora. Eu não vou instituir tributo como sanção. Para isso, é a multa. Então, tributo é tudo aquilo que multa não é. E a multa é tudo aquilo que tributo não é. Beleza. Ponto final. No entanto, no entanto, se o ato que eu fiz é lícito ou ilícito, o que importa é o direito tributário? Se eu ganhei dinheiro dando aula para vocês, e se eu ganhei dinheiro traficando droga, se eu ganhei dinheiro explorando prostituição, o direito tributário não quer saber. ele só vê a tela, até a parte. Eu ganhei dinheiro. Ponto. Ganhou dinheiro? Ganhou. Ganhar dinheiro é fato gerador do imposto de renda? É. Deve imposto de renda. Tanto é que toda vez que pega um traficante, um político que roubou, desvio de dinheiro, toda vez que pega, a Receita Federal vai doida. Oba, 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 oba. Quanto que ele roubou? Quanto que ele roubou que eu quero ver você pagou o tributo? Todos. 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 Sem exceção. Todas as pessoas que desviam dinheiro, que roubam dinheiro, que assaltam tudo, quando é pego e quando se descobre a soma, incorrem em dois crimes. De roubo ou peculato se for um servidor público ou corrupção passiva se for um servidor público e o crime de evasão de divisas e sonegação fiscal. Aí vocês podem olhar para mim e falar professor, peraí, peraí, peraí. Eu não estou entendendo. Como assim? Então, o trafica tem que pagar imposto? Tem. Mas professor, o que ele está fazendo é errado. Problema dele. Isso ele se vira com direito penal. O direito tributário não fala. Mas professor, o tributo não é sanção por ato ilícito. Eu não falei que ele cometeu um ato ilícito. O tributo não pode ser sanção. O tributo não pode ser uma multa. Eu não estou falando que você vai pagar multa porque você traficou droga. Claro que não. Você recebeu dinheiro? Eu recebi. Imposto de renda, meu caro. Senão, o Estado está sendo injusto comigo. Está sendo injusto com o pai de vocês. Por quê? Porque aí ficaria fácil. A gente que ganha dinheiro honestamente é obrigado a pagar tributo. Vem até descontado no nosso salário. E o traficante não paga nada? E o traficante fica na vida boa? Ganhando dinheiro? Ganhando renda numa vida boa? Então, quem é honesto, ganha renda, tem que pagar. E quem não é honesto, fica tudo numa boa? Está errado isso. Isso é muito injusto. político que é esperto. O que ele faz? Ele rouba, mas ele vai lá e paga imposto de renda. Então, paga um pouco lá. Paga um pouco lá. Ah, recebi aí renda, vendi. Vendi um alfinete por um milhão de reais e está aqui no imposto de renda. porque ele sabe que se ele for pego e for comprovado o desvio, ele também sofre o processo no tribunal tributário. Está no tribunal da fazenda, no tribunal fiscal. Por quê? Porque recebeu renda. E, pelo imposto de renda, pela lei do imposto de renda, pela instrução normativa 99 barra 2000, que é a instrução normativa do imposto de renda, regulamento do imposto de renda, se a pessoa recebeu renda sem importar o nome e sem importar de onde vem, ela é contribuinte do imposto de renda. E acabou. Pega o seguinte, é... Ah, na Júlia, que eu estou acostumado a mexer com ela, mexer com ela na Júlia, está passeando no shopping, alguém descobre a Ana Júlia, acha que é um rostinho bonito, a Ana Júlia tira umas fotos e vai ganhar aí um dinheirão, ganha um milhão de reais com o álbum de fotos que ela fez. Ana Júlia, pelas minhas contas, deve ter 15 anos. Ana Júlia, com 15 anos, como vocês viram lá no começo, e agora vocês estão entendendo como que está tudo interligado, por que eu comecei com uma coisa e estou falando agora, e tudo é interligado? Ana Júlia, que se vocês lembram bem, ela é enquadrada no artigo 3º do Código Civil, que fala que menores de 16 anos são absolutamente incapazes. Então, a Ana Júlia é incapaz. Ela recebeu renda. Oh, mas ela é incapaz. Então, ela não paga? Paga como qualquer outro. No caso de incapaz, os pais ou responsáveis, isso é tutor, curador, avô, quem for responsável, ou os pais, são responsáveis tributários. São eles que vão recolher no nome da Ana Júlia. Porque se der uma zebra, são eles que vão preso. Isso vale para a Ana Júlia com 15 anos. Mas vamos imaginar, pegar outra aqui, que a Larissa, bebezinha, bonitinha, está ali, bonitinha, o pai dela leva ela para a loja, alguém vem e fala, nossa, é a cara de um bebê que eu estou fazendo da minha propaganda. Gente, vai muito, nossa, é o que eu imaginei. Jorginho, posso levar ela para tirar umas fotos? Pode, claro que pode. Ela é bebê, ela não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Mas o pai dela passou a ser responsável tributário por ela. Toda a renda que ela receber, que exceder a renda mínima de imposto de renda, que exceder a renda de isenção do imposto de renda, ela tem que pagar imposto de renda. Isso é a regra. Para quê? Porque o país precisa ser isonômico. O país precisa tratar os iguais de maneira igual. Então, recebeu renda? Recebeu. Está acima do que o governo preconiza como isenção? Não, tá, tem que pagar. Não importa de onde vem, não importa a idade que você tem, não importa nada. Tem que pagar. Você é contribuinte e acabou. Lembrando, isso não significa sanção por ato ilícito. Nós não vamos cobrar, ah, eu vou cobrar a multa do pai da Larissa, porque ela não podia tirar foto com essa idade. Ela recebeu renda? Recebeu. Então, vamos cobrar a multa dele para dar renda. Não, isso não. Isso não é imposto. Se for multa, é outra coisa, é outro negócio, é outra lei. O tributário é muito claro. Recebeu renda? Recebeu. Está na faixa de isenção? Não. Imposto de renda. Mas é a criança? Imposto de renda. Mas é traficante? Imposto de renda. Segundo detalhe. Segundo detalhe. Imposto sobre... Isso, eu estou falando imposto sobre renda. Então, o trafica compra uma Ferrari, ele paga o TVA, ele compra uma mansão lá no Rio de Janeiro, ou aqui em Uberaba, no Framboiã, ele paga IPTU, tudo normal. Normal. Isso, imposto sobre propriedade e sobre a renda. Quando eu falo em tributo sobre circulação, e vocês calmam que nós vamos ver isso logo mais, daqui a um dia nós vamos ver isso, quando eu falar sobre tributo sobre circulação, a história é outra. Aí eu não posso tributar um ato ilícito. Vocês não vão ver boca de fumo dando nota fiscal por vender maconha com ICMS. Por quê? Porque aí eu estou tributando o ilícito. O recebimento de renda o governo falou eu não quero nem saber de onde vem essa renda. Se você recebeu renda você vai pagar, acabou. Agora, num tributo sobre circulação, vocês não vão ver a fiscal da prefeitura ir lá na Marcos Xerém e cobrar o povo que trabalha lá na rua falar cadê a nota fiscal do ISS? Você prestou serviço. Você prestou serviço de prazer. Cadê? 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 Cadê a nota fiscal? Não vai na boca de fumo cadê a nota fiscal? Nota fiscal. Por quê? Você está vendendo mercadoria. Crack é mercadoria. Cadê a nota fiscal? Isso aí não. Por quê? Porque isso aí é tributar a atividade ilícita. Isso não pode. O que o governo tributa com imóvel, com carro, com renda, que são os impostos que são sobre patrimônio e renda, ele está tributando o ato de receber. Recebeu renda? Recebeu. Acabou. Morreu. Tá? Agora, vender, circula a mercadoria? Não. Aí não. Aí não entra. Beleza por aqui? Posso continuar? Professor, eu fiquei um pouco perdida. O senhor falou sobre, calma aí, que não constitua sanção por ato ilícito. Isso. E se no caso seria esse ato ilícito, seria o quê? Não, uma multa. Por exemplo, você passou no semáforo, vermelho, tomou multa, aquilo não é tributo, aquilo é multa. Existe a multa dentro do tributo. Por exemplo, o imposto de renda, a gente tem que enviar a declaração para o governo até o dia 30 de abril. Tem que mandar para o governo. Quem não manda até o dia 30 de abril, no dia 1º de maio, já paga a multa. Então, o cara deve o tributo e a multa. São duas coisas diferentes. São duas coisas distintas. O tributo é uma coisa e a multa é outra coisa. São elementos diferentes. a sanção aí, no caso, o que seria a palavra sanção? O que significa? É proibição. É uma proibição. Sanção é quando eu te dou uma advertência. Entendeu? Quando eu te proíbo de algo, quando eu te dou uma advertência. Então, a multa não pode ser uma advertência por alguém que cometeu um ato fora da lei. Desculpa, o tributo. A multa é exatamente isso. Ah, entendi. Obrigada, viu, professor? Aí, olha só. Pra ficar mais fácil, Júlio. O tributo você paga de qualquer forma. O que é tributo? Você paga. Você tem uma casa? Você paga IPTU. Você tem um carro? Você paga IPVA. Recebe renda? Paga imposto de renda. Consumiu o produto? Paga ICMS. Precisou de um serviço? Paga ISS. Ponto final. A multa, a sanção por ato ilícito, eu só pago se eu cometer um ato ilícito. Se eu passar a minha vida toda fazendo tudo direitinho, tudo bonitinho, tudo redondinho, sem problema nenhum, eu nunca vou pagar nada. Tá bom? Entendi. Obrigada, viu, professor? Por nada. Vamos lá, então. Vamos seguir. Vou apagar aqui. Isso. Aí. Pronto. Então, espero que vocês tenham entendido esse problema da sanção do ato ilícito. Instituída em lei, gente, é óbvio, é óbvio, é óbvio. Vou até ligar aqui, ó. Pra ser compulsória, ela tem que necessariamente ser instituída em lei. Porque não tem ninguém que não saiba Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 2º, artigo 5º, ó, achei que eu tava com a borracha. inciso 2º, que diz, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. eu acho que eu já até comentei, opa, eu acho que eu já até comentei com vocês sobre isso. Por conta desse, desse, por conta desse inciso da Constituição, do inciso 2º, do artigo 5º, artigo 5º, que é o artigo que tem todos os direitos e garantias constitucionais que nós temos, por conta desse artigo, eu sei muito bem, se não tiver lei, eu não posso fazer. Por isso que o direito fala, que o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Qualquer coisa. Tem lei proibido? Não. A minha é permitido. Por quê? Porque eu só vou fazer ou deixar de fazer alguma coisa se tiver lei. Se não tiver lei, tá tudo liberado, tá tudo permitido. E vamos embora, e toca o barco. Por isso que o tributo, pra eu cobrar um tributo, pra eu, prefeito, eu, governador, eu, presidente, cobrar um tributo, eu preciso de uma lei. Porque se não tiver lei, o povo levanta e fala, eu não pago. Existe um brocardo, norte, estadunidense, que fala o seguinte, deixa eu apagar, deixa eu abrir uma tela branca, eu vou precisar de mais coisa. Ele diz o seguinte, no taxation, taxation, deixa eu escrever, com um D de bravo, without, Representation. No taxation without representation. O que é isso? Eu acho que falei para vocês na primeira aula, ou nas primeiras aulas, que pelo nosso sistema jurídico hoje, tudo que se aprova na Câmara dos Deputados do Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa de Minas, na Câmara dos Vereadores de Verava, tudo que se aprova lá, é como se eu tivesse aprovado. Por quê? Porque lá estão os meus representantes. É lá que estão os meus representantes. Então, lá eu sou representado. É alguém que eu falei, vai lá e fale meu nome. Eles são meus representantes. E são eles que fazem as leis. Então, no fundo, no fundo, no fundo, pelo sistema jurídico nosso, a leitura é a seguinte. Ah, legal. Teve reforma da Previdência. Você perdeu o direito. É, mas foi você quem quis. Foi você quem votou. Ah, imposto. Você paga. Porque você quer. Por quê? Porque são os seus representantes que estão lá. São os seus representantes. Então, tudo que é votado e tudo que é aprovado nessas casas, é como se eu tivesse aprovado. Então, eu só posso ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se eu quiser. E como que funciona no Brasil o eu quiser? Meus representantes votarem em mim. Quando eu falo no taxation without representation, e quem bate muito nisso, nos Estados Unidos, é o pessoal que mora em Washington, D.C., porque lá o distrito federal deles, que é Washington, D.C., o distrito federal deles não tem representante no Congresso, eles reclamam, falam, eu não quero pagar. Por quê? Porque, no meu caso, é taxation without representation. Eu estou pagando imposto, mas eu não tenho representatividade. Eu não votei nesse imposto. Eu não participei da lei desse imposto. No Brasil não acontece isso. Todos os entes federativos têm representantes. Mas a ideia, a ideia do instituído em lei, e é compulsório porque é instituído em lei, é por causa disso. Porque se não tiver a lei, eu posso chegar e falar, eu não vou fazer, eu não estou sabendo. Onde que originou isso? Lá em 1215, na Magna Carta inglesa. Quando os ingleses viram para o João Centro e falam, cara, acabou essa história de, ai, mas a gente precisa de mais tributos, eu vou tributar. Acabou. Só vai ter tributação que o povo quer. É lógico que não era o povo, eram os nobres, né? A burguesia nascente na Inglaterra. Mas só vai ter a tributação que eles autorizarem a ter. E aqui funciona a mesma coisa. Então, tudo que a gente paga, tudo que a gente faz, por mim, eu odeio essa lei. Odeio, foi você que aprovou. Foi o sistema jurídico, foi você que aprovou. Parabéns. Fazendo uma parte, agora, daqueles derruba live, daqueles perseguição por alguém que vê, prestem atenção, meninos que forem votar o ano que vem. Muita atenção. O brasileiro vota no Tiririca para deputado porque acha bonito. E depois ele vira representante, ele fala pela gente. Preste muita atenção. O melhor meio de você saber se um candidato que você vai votar é bom ou não, é fácil. Entra no Google, põe o nome do cidadão entre aspas, e escreve depois. Indiciado por, investigado por, responde processo por. Vocês vão saber se essa pessoa é realmente ficha limpa ou não. É o melhor meio de fazer. Por quê? Porque nós precisamos não só votar com consciência, nós precisamos entender que nós temos que mudar a realidade. Nós temos forma de mudar a realidade. A nossa forma de mudar a realidade é indo lá e depositando o nosso votinho. Voltando aqui. Então, agora vocês sabem que ela é instituída em lei porque é só a lei que me obriga. E porque a lei é como se eu tivesse aceitado. Eu aceito. Tudo que está na lei, eu aceito. Fui eu quem votou, fui eu quem colocou, então eu aceito. Beleza? Beleza, professor. Ó, se tiver problema, vocês falam, eu paro na hora. Tá bom? Vamos continuar. Professor, o senhor só pode repetir rapidinho, ó, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não tiver na lei. Isso, em virtude de lei, isso mesmo. Ao particular, tudo é permitido. Desde que a lei não proíba. Ele pode fazer tudo que a lei não proíba. Então, vamos lá. Estamos quase. E cobrada mediante atividade administrativa. Só, só, única e exclusivamente, não tem exceção alguma. Só um agente do Estado pode cobrar o tributo. Mas ninguém. No caso dos tributos federais, o agente é o auditor fiscal da Receita Federal. No caso dos tributos estaduais, é o auditor fiscal do Estado, é o auditor fiscal da Receita, é o agente estadual de rendas, é o auditor fiscal de rendas, mas é um auditor. No caso do município, é o auditor fiscal. É só ele. Então, professor, só ele que pode? Só. Lembrando, só ele quem pode chegar pra mim e falar. Ô, cidadão, cidadão imposto. Só ele que pode cobrar. O que pode outro profissional? Por exemplo, os bancos podem fazer parte da arrecadação. O tributo, ele passa por algumas fases. Opa. Vou adiantar aqui. Primeiro eu tenho... O lançamento. Depois eu tenho a arrecadação. E depois eu tenho o recolhimento. Lançamento. É isso aqui, ó. É o auditor fiscal olhar, ver sua renda, ver a alíquota, fechar, fazer o boleto e mandar pra você pagar. Isso. É lançamento. Arrecadação é aquilo que o banco faz. Eu pego o boleto e vou no banco pagar. Isso é arrecadação. Isso aí, qualquer ente privado, qualquer ente público pode receber. Brasil, Caixa Econômica, Itaú. Ou a Secretaria da Fazenda pode abrir um caixinho lá pra receber esses tributos. Pode, pode, aí é beleza. E o recolhimento novamente é o governo. Só que agora é o Ministério da Fazenda quem vai lá no banco e pega o dinheiro pro governo poder utilizar esse dinheiro. Tá? Então, o lançamento, só, só, só auditor fiscal. Se não for um auditor fiscal, não precisa pagar. Por quê? Porque tá errado. Tá totalmente errado. Pode falar o que quiser. Não vai pagar. Por quê? Porque tá fora da lei. Só o auditor fiscal que pode. Professor, eu fiquei confusa nessa última parte sobre o auditor fiscal. Peraí, é como se fosse uma pessoa que iria te cobrar? Não. O auditor fiscal é uma pessoa, né? É um cargo do Estado, paga até um salário bom. Muito bom, aliás. Ótimo, aliás. Eu já até comentei com vocês que eu gostaria, que eu já quis ser. Lembra que falei do aeroporto, da Shakira? Pois é. São auditores fiscais. Qual que é o papel do auditor fiscal? O papel do auditor fiscal é conferir. Vamos ver. Tinha, caramba, tinha um aqui. Ô, saco. Ah, não. Ah, dança. Não, 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 não. Não achei. Eu tinha uma nota fiscal aqui, que eu tava vendo esses dias. Ah, achei. Isso aqui é uma nota fiscal. Isso aqui é a empresa preenche. Ela não dá pra mim, né? De um produto que eu comprei. Então, nota fiscal. Nessa nota fiscal, ele destaca, vocês não vão ver, tá meio apagado, o valor do produto, a base de cálculo do produto, o valor do imposto, é um produto, é ICMS, e a alíquota do imposto. Tá aqui. Bonitinho. Na nota fiscal. É o auditor fiscal, quem olha, hum, submarino, mandando pra antenor Roberto, compra um telefone, ah, ah, base de cálculo do ICMS, ah, ah, correto, 12% de alíquota, beleza, o valor de 327, é, beleza, essa nota tá certa, pode mandar a conta pra eles. Isso é o auditor fiscal quem faz. É ele quem confere, vê a exatidão, e manda a conta pra empresa. Também é ele quem vai na empresa fiscalizar, pra ver se a empresa não tá fraudando, porque a empresa poderia ter mandado, é, o foninho de ouvido junto com o celular, e o, o foninho de ouvido não tá na nota fiscal. Eu posso ter comprado os dois, e ela deu só o celular, então ela tá fazendo o rolo. É o auditor fiscal que vai. Ele é o único profissional no governo que pode fazer isso. É o único. Então ele checa cada compra, cada coisa que a gente faz? Exatamente. Pra vocês terem uma ideia, o pessoal dos aeroportos, que eu falei pra vocês, né? O, o, o auditor fiscal, ele tem precedência sobre o presidente da república. O presidente da república, tá vindo, lá de Dubai, junto com o povo do exército, junto com a prefeita de Iberaba, o marido da prefeita, tá vindo. Se o auditor fiscal olhar pro presidente e falar, parou, vou te fiscalizar, o presidente não pode dar carteirada nele. Por quê? No uso de suas atribuições, o auditor fiscal tem precedência a qualquer profissional no país, a qualquer pessoa no país. Inclusive, presidente da república. Por quê? Porque é o trabalho dele. O trabalho dele é isso. E ele é o único profissional que faz isso. Pra vocês terem uma ideia, é a única precedência que o presidente tem. O presidente precede a todos. Ter precedência quer dizer, tá no topo da cadeia alimentar. O presidente, todo mundo tem que bater continência do exército, da marinha, da aeronáutica, até o generalzão, todo mundo, porque o presidente é o comandante maior. O presidente é o comandante maior do país. Mas, no uso das atribuições de um fiscal, de um auditor fiscal, ele tem precedência sobre o presidente. Ele barra o presidente. No país, você não entra. Enquanto eu não vejo o que você trouxe pra você e pagar seus tributos, você não entra. Se isso acontece ou não acontece, é outra história. Nós estamos falando de Brasil. E Brasil é Brasil. Mas, pela nossa Constituição, isso é tão sério, essa função do auditor fiscal é tão sério, que ele tem precedência sobre qualquer pessoa no país. Então, essa última frase, e ela está falando meio que desse fiscal. E tem que fiscalizar cada coisa que a gente está fazendo. Essa última parte está falando, a única pessoa, o único que pode mexer com isso é a administração. Só a administração pode cobrar. E eu estou dando um plus pra vocês. Quem cobra é o auditor fiscal. Vou dar um exemplo. Só pra vocês terem ideia como funciona. Vamos imaginar que eu sou o auditor fiscal do Estado. Sou o auditor fiscal lá do Pará, por exemplo. Estou lá no Pará. Aí, eu estou andando em Belém. Passando em Belém, curtindo Belém. eu vejo um caminhão com a porta aberta, vendendo uns produtos. Eu olho aquilo e falo... Que estranho. Parece que ele está vendendo ali, automaticamente. Está vendendo na boa, está vendendo avulso. Parece que não tem cara de ser caminhão de transportadora. Está estranho. Eu vou lá fiscalizar. Eu posso ir lá fiscalizar. Se o cara não pagou o tributo, eu posso cobrar o tributo. Se o cara falar que não pagou, eu posso confiscar a mercadoria. E olha o que eu estou falando. Eu estou passeando. Eu estou andando. Estou na rua. Estou indo almoçar. E vejo isso, eu posso fazer isso. Por quê? Porque é a minha atribuição. Uma das minhas atribuições é fazer isso. É ir atrás de quem está se negando. Por isso, o auditor fiscal é tão importante. Quando eu falo atividade administrativa, eu já estou dando o nome para vocês. É atividade do auditor fiscal. Então, o auditor fiscal, ele fiscaliza se pagou o tributo. Exatamente. Exatamente. Certinho. Essa atividade administrativa, ela tem que ser vinculada. vinculada. E aí, nós vamos brincar sobre esse termo. Está lá para arrancar. Professor, e que quando, no caso, é uma pessoa chegando de um aeroporto, por exemplo, que eu já vi uma vez um canal, uma vez um... Ah, esses programas aí. E a pessoa chegou com tantos, vamos supor, 3 mil dólares em produtos que ela comprou fora. aí chega o policial lá e começa a fiscalizar para ver se pagou imposto sobre aquilo e toma aquelas mercadorias. Pode fazer isso? Funciona da seguinte maneira. A Receita Federal, infelizmente, não tem o quantitativo suficiente para fiscalizar todo mundo. Infelizmente. É pouca gente. O governo tem oito anos que não faz concurso, então está defasagem enorme que o povo vai aposentando. Então, eles fazem muito por... Aleatório. Aleatório. Ah, você. Barra. Você. Vem cá. Vamos ver sua mala. Abre sua mala. Abre suas coisas. Percebeu que o cara trouxe 3 mil dólares. No Brasil, você pode trazer até 500 dólares. Esse valor, ele é isento de imposto. Pode trazer. A não ser que seja um objeto de uso pessoal. Aí, o que a galera faz? Aí a galera vai para os Estados Unidos, compra relógio, compra celular, compra um monte de coisa. Mas sai do Brasil, compra celular camelô, declara na saída do Brasil. Estou declarando celular, estou declarando três relógios, eu amo relógio. Como eu vou lá ficar uns dias e tem televisão, estou declarando um Playstation que eu estou levando. Faz declaração. Chega lá, joga tudo no lixo e traz tudo novo. Chega aqui, fiscal comércio. Três relógios? Hum, legal, hein? Opa! Aqui está a minha declaração. Eu levei três relógios. É, levou. Então, beleza. Está jogando. Hum, Playstation 5? Eu levei um Playstation. Ah, é. Você levou. Beleza. Três celulares? Sim, tem três telefones. Não sabia qual deles ia funcionar lá fora. Três iPhones? Três iPhones. Três iPhones e 13. Não sabia qual ia funcionar. Isso passa. Roupa, calçado, isso passa. O restante, você tem que ter a nota fiscal comprovada. Aí eu fui lá, mostrar a nota fiscal, comprovei 3 mil dólares. 500 dólares, o fiscal separa. Fala, ó, isso aqui você não paga imposto. Maravilha. Agora, desses 2.500, você vai ter que pagar imposto. E só sai daqui quando você pagar. Não é assim, ah, vai pra casa, toma o boleto e boa sorte. Ah, ah, só sai daqui quando você pagar. Confisca, trava, deixa bonitinho lá no barracão da receita, e quando você pagar o seu imposto, aí a gente faz um ato que chama desembarar sua doaneira. Aí nós vamos desembarassar sua mercadoria. O que significa pegar e dar pra você? Toma, valeu, boa sorte, parabéns, tchau. Tá? Então, tem que pagar o tributo de 2.500 dólares. Professor, eles podem tomar? É o que acontece, eles tomam. Só que se você pagou o tributo, você reaver tudo. Se você não pagar, aí vai pros leilões da Receita Federal. A Receita Federal confisca e vai pros leilões. Mas ela dá um prazo pra você pagar. E você pagou, vai lá, toma, tá aqui, paguei, eles te devolvem, acabou. Tá? Então é assim que acontece quando se faz, quando se faz essas operações pra olhar as pessoas. Tá? É, hoje, hoje no Brasil, pra trazer de fora são 500 dólares e pra comprar nos duty free do Brasil são mil dólares. Isso é iseno. Isso serve pra aeroporto, isso serve pra porto, isso serve pra fronteira seca, isso serve pro Paraguai. Fui pro Paraguai, comprei e vim. Ah, legal, professora, e se eu comprar no AliExpress? Aí a regra é outra, aí a regra é 50 dólares. O que passar de 50 dólares paga imposto? Certinho? Certinho, professor, obrigado. Obrigado. A palavra vinculada em direito, principalmente no administrativo, ela tem algumas traduções. Eu posso ter um tributo que é vinculado e o tributo não vinculado. Isso aí nós vamos ver logo depois dessa matéria aqui, tributo vinculado é aquele que o governo precisa dar uma prestação pra você e o tributo não vinculado é aquele que o governo cobra e não precisa dar nada pra você em troca. Ele pode ser vinculado que é uma receita que é vinculada e uma receita desvinculada. O que é isso? Uma receita vinculada é quando eu cobro um tributo ligado a algo. Por exemplo, taxa de lixo. Aqui em Uberaba TCRSU, taxa de coleta de resíduos sólidos urbanos. Eu pago e o lixeiro tem que vir pegar. A cobrança dessa taxa é vinculada ao lixeiro vir pegar. Então, essa receita a prefeitura só pode usar pra pagar o lixo. Ponto final. E o tributo de receita não vinculada é o tributo que o Estado pega, a prefeitura pega e gasta como quiser. E isso dá umas distorções. Eu não vou adiantar nada, mas nós vamos ver nas próximas aulas umas coisas que a gente fica puto da vida e vai continuar puto da vida. Quando vocês ouvirem o pai de vocês falar e eu vou falar o que é na hora, vocês vão olhar e falar pra eles é pai, você vai continuar falando? É mãe, você vai continuar falando. Por quê? Porque o governo não tem obrigação nenhuma de fazer o que você quer com o dinheiro que você está falando. Por quê? Porque são tributos com a receita não vinculada. Esse vinculado aqui, ele está ligado a um outro com o seu contrário sendo como uma coisa discricionária. uma atitude vinculada é uma atitude onde o agente público ele não tem, presta atenção, ele não tem escolha nenhuma pra fazer o ato. A lei vai falar pra ele faça o ato desse jeito e ele não tem poder de escolha. Não tem poder de escolha. nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Quando um ato é discricionário, ele já tem poder de escolha. Por exemplo, um ato vinculado nosso, eu sou obrigado a dar uma prova pra vocês. Ponto final. Quando a gente estiver no presencial, eu serei obrigado a dar duas provas pra vocês. Ponto final. Por quê? Porque está lá no regulamento discente, na nossa ROD, regulamento da organização discente que o professor é obrigado a aplicar duas provas e eu tenho que aplicar duas provas e ponto final. Acabou a discussão. O professor tem até 10 dias do encerramento do período dado pra entregar as notas. 10 dias depois da prova, pra entregar as provas e lançar as provas. 10 dias depois do encerramento do trimestre pra fechar o diário. 10 dias depois do encerramento do ano pra fechar o diário. 10 dias depois da recuperação e não tem escolha. ele tem até 10 dias e pronto final. 11 dias ele já está errado. Discricionário não. Ele dá uma margem pra gente atuar. Ele dá um espaço que eu posso atuar. No caso do discricionário, a lei me dá um espaço que eu posso atuar entre um e outro. Por exemplo, qualquer um de vocês aí, ah, sei lá, o Enzo, por exemplo, qualquer um dos dois, o Enzo Coelho pra ser mais bonito, ele teve uma atitude que eu não gostei. Ah, detalhe, parênteses, assina a lista de presença, hein, galera. Não esquece, manda o nome. Outra, teve uma atitude que eu não gostei. Por exemplo, o Enzo, o caso que aconteceu, isso é real, aconteceu comigo, com outros colegas da administração no ano passado, e esse ano aconteceu com uma colega do alimento. O Enzo foi pro Twitter e falou que minha mãe não era homem. E eu não gostei disso. E eu apelei. Por quê? Porque ele falou de mim enquanto professor. A mãe do professor não é homem. Porque é revoltadíssimo com um negócio desse. E fui na direção. E falei, eu quero uma punição pra ele. A escola pega o regulamento, lê o regulamento, e vê que dentre as punições existe advertência oral, advertência escrita, a suspensão por três dias, a suspensão por cinco dias, a suspensão por dez dias, a carta de agradecimento pelo tempo que você passou na escola e vai procurar outra escola. A expulsão. Então, olha, o SEGAI, que é a coordenação responsável na escola por tomar essa atitude, ele tem seis caminhos que ele pode tomar. E ele pode tomar qualquer um deles. Então, a atuação do SEGAI, nesse caso, ele é discricionário. O SEGAI vai olhar para a publicação e olhar para as penas e dosar qual pena é melhor por causa daquele ato dito infracional. Ou até se aquele ato é encarado como ato infracional. Porque pode ter colocado, ao invés de colocar o professor, colocou o Beto. A mãe do Beto não é homem. Aí eu vou olhar e falar, é, eu quero expulsão. O SEGAI vai olhar e falar, cara, tá, falou da sua mãe. Então, absurdo, não falou da mãe do professor. Falou da sua. E lembra que eu falei para vocês. Hoje, aqui, nesse momento, nessa hora, eu não sou o Antenor Roberto. Eu sou o professor. Eu sou o agente público. Quem está aqui com vocês é o professor. Saindo daqui, eu não sou mais professor. Eu sou outra coisa. Menos professor. Eu estou lá correndo. Aí alguém passa por mim. Mostra o dedo médio para mim. Para mostrar que não usa anel nenhum no dedo médio. E me xinga. Eu olho e falo, eu te conheço. Você me espera. E peço suspensão. É óbvio que não. Ali ele está xingando a pessoa. Eu não estou na sala de aula. Eu não estou como agente público. Então, a escola tem essa discricionariedade. De olhar e falar. Tá. Hum. Isso é punível. Nós vamos punir. Vamos, vamos. Com o quê? Bom, eu tenho seis hipóteses. Ou olhar e falar. Não. Isso não é punível. Isso é atuação discricionária. É uma atuação que ela tem limites. Mas ela tem um espaço. Não pode decidir. Nós vamos suspender ele um trimestre. Não pode. O máximo de suspensão é dez dias. Não pode. Nós vamos suspender um dia. Não pode. Suspensão é no mínimo três dias. É três, cinco ou dez. Não pode seis. Não pode sete. Não pode um. Não pode quatro. É três, cinco ou dez. É o ponto final. Acabou. Tá. Então, é dentro da lei? É. Mas, é um espaço de escolha. O vinculado, não. O vinculado não tem nenhum espaço de escolha. E aí, o que acontece, então, meus caros? Voltando aqui para o nosso slide. O que acontece é o seguinte. A atividade do auditor fiscal, e é por isso que eu falei do auditor fiscal, então, a atividade do administrador, ela é vinculada. O cara não pode fazer nada que não está na lei. Eu estou lá. É só auditor fiscal. Vou voltar lá para Belém. Sou auditor fiscal lá de Belém. Aliás, vamos melhorar. Eu sou auditor fiscal da Receita Federal. Estou trabalhando lá no aeroporto de Guarulhos. E chega Shakira. E eu olho aquilo e falo, uau, que tica, meu Deus, não, não, vai na passagem, vai na passagem. Não, não, não. Não posso. Se eu tiver que fiscalizar, parou. Está entrando no Brasil com produto, está com cara de revender, vai pagar a triboa. Eu pego o autógrafo, vai pagar a triboa. Tem um amigo meu, ele é, hoje, ele é auditor, ele está em Guarulhos, ele está auditando o IPI. Mas ele foi auditor da Receita Federal e ele auditava, lá em São Paulo, ele auditava o imposto de renda. Um belo dia, veio uma senhorinha, ele contou para a gente um morrer em dia. Veio uma senhorinha que, ah, meu marido, maldão, eu não sei o que fazer, ele teve imposto, e não me deixou nada, e gastou tudo no ex-dada, e não deixou nada para mim, e agora está me cobrando, porque eu tenho que pagar. E chorou, as pitangas e o filho, era isso, a filha sumiu no mundo, e contou uma história linda, ele foi lá, saiu do bicho dele, abraçou a senhora, disse que até escorriu umas lágrimas, chorou junto com ela, sentou ela, acalmou ela, voltou para o lugar, olhou para ela e falou, a senhora tem que pagar o atributo. A senhora tem que pagar o imposto. Toma aqui seu boleto. Por que isso? Gente, não tem, e não tem, não pode fazer nada. A atuação dele, é totalmente vinculada. A atuação dele, é bem vinculada, é presa à lei. A lei fala que ele tem que cobrar o tributo de todo mundo, que ele tem que cobrar o tributo. E ponto final. Por mais que ele goste da pessoa, tem que cobrar. E ponto final. Cara, nossa, eu sou auditor em Belém, meu pai está devendo ICMS, porque não pagou, tinha uma empresa, não pagou, e aqui está na minha mão, é só eu digitar aqui, eu consigo tirar. Se eu tirar a multa, se eu tirar o imposto, eu estou cometendo crime. Por quê? Porque é uma atividade vinculada. Tão vinculada que eles até exageraram. Tão vinculada que até exageraram. Colocaram que ela é plenamente vinculada. Eu já falei para vocês, vinculada não dá espaço nenhum. Esse plenamente vem só para firmar. Eu costumo falar o seguinte, essa palavra é desnecessária. Está certo, veio no momento em que precisava falar, ó, a sua atuação, isso aqui é muito mais para o administrador, para o auditor fiscal, do que para o contribuinte. Se é para falar para o auditor, é vinculado e ponto final. E acabou. Mas é uma redundância. Ou você paga, ou você paga, o professor é tipo isso? Não, ou você cobra, ou você cobra. Se você não cobrar, a responsabilidade é sua. Só que, não precisava da palavra. É como se eu chegasse para uma senhora, olhasse a ela e falasse, a senhora está grávida? Sim, estou. A senhora está plenamente grávida mesmo? Aí ela iria olhar para mim e falar, não, hoje eu estou grávida, amanhã eu não sei, né? Amanhã eu posso não estar. Não, é claro que não. Ou está, ou não está. Como diz um radialista lá da minha cidade, ou é ou deixa de é. Não tem o meio termo. Então, é vinculado, não precisava do plenamente, mas veio na lei para quê? Para falar para o administrador. Cara, você não tem espaço. Você tem que cobrar. Você tem que cobrar. Por quê? Porque se você não cobrar, você será responsabilizado por isso. Para deixar claro que todos nós temos obrigação de pagar, e essa obrigação é para todos, indistintamente. Se você entrou no âmbito do pagamento, acabou, morreu, já era, vai pagar, e ponto final. Nós vamos ver em aulas futuras, provavelmente, num sábado que eu vou utilizar, eu vou utilizar dois sábados, eu vou postar aulas minhas para vocês, eu vou utilizar dois sábados, provavelmente, num sábado, eu vou falar sobre fatos que fazem vocês não pagarem os tributos. Existe, existe, a Constituição e a lei pode chegar e falar, ó, essa pessoa aqui era para pagar, mas eu vou tirar ele. pode, pode, mas se você não está fora, você tem que pagar. E acabou. Vamos imaginar que eu sou auditor da Receita. E Manoela é reconhecido num shopping, seis anos de idade, faz o book, vende foto adoidado, entra para ser atriz na Globo, ganha salário de um milhão de reais, tem que pagar, imposto de renda. Mas eu sou fiscal, tem que pagar. Se eu não pagar, eu sou responsável, eu corro o risco de perder meu cargo, de ser demitido do serviço público. Por quê? Por não cumprir a lei. E qual é a lei? É essa. Que a atividade de cobrança de tributo, ela é feita pela administração, e ela é vinculada. Mais que isso, ela é plenamente, ela é totalmente vinculada. Não me dá margem nenhuma para eu olhar para o lado e falar, eu não vou pagar. Por que eu não vou pagar? E volto a insistir. Da mesma forma que eu falei do traficante, da mesma forma que eu falei do cafetão, da mesma forma que eu falei do cara que explora trabalho escravo, da mesma forma que eu falei que seria muito injusto esse pessoal receber renda e não pagar imposto, seria muito injusto com aquele que paga porque a renda dele é lícita, aqui vale a mesma coisa. Seria muito injusto se o fiscal da receita pudesse escolher de quem ele vai cobrar, de quem ele não vai cobrar. Seria muito injusto com as pessoas que estão pagando. Por quê? Porque eu tenho um amigo na receita, eu poderia simplesmente bater o papo ou Wellington, beleza? Dá joinha? Wellington, você está em imposto de renda? Me bota a isenção de imposto de renda, tira o meu imposto de renda aí. Ele, beleza, vou tirar. Olha só, que legal. Eu não pago imposto de renda. Seria muito injusto com qualquer um que não tenha esse contato, que não tenha um amigo que trabalhe num órgão desse. Então, a atuação do fiscal tem que ser totalmente, tem que ser plenamente vinculada. Por quê? Para não dar margem de dúvida, para não dar margem nenhuma, para que pessoas sejam tratadas de maneira diferente. Vocês estão vendo? A lei no Brasil não é ruim. Não é. A lei no Brasil, ela entende tudo, ela vê tudo, ela observa tudo, ela tenta regular da melhor maneira possível. O problema são quem segue e quem julga. Esse que é o grande problema que a gente tem. E com isso, a gente mata o artigo terceiro. Depois de muito falar, olha só, quase duas aulas falando ele. Porque é muita coisa mesmo. Não, isso aqui, depois a gente passar. Aqui, eu disseco para quem não pegou um pouquinho. é uma prestação pecuniária, exigida. Aqui, compulsório e moeda. Está tudo aqui bonitinho. Aqui também, bonitinho para vocês entenderem. Professor, volta ali, por favor, na... Sem ser essa outra, por favor. Voltar? Aqui? Isso, porque... Não, na outra, que eu estava tirando print de tela, só para eu não poder copiar no meu caderno. Na outra. Ah, está bom. Essa, agora pode ir para a outra. Pode ir para a outra. Obrigadinha, professor. Por nada. Tem mais uma aqui, ó. Ah, espera aí que eu vou tirar. Prontinho, brigadinha. Pronto. Agora, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Isso. No Brasil, para a gente encerrar a aula de hoje, nós temos duas leis que classificam os tributos. Quando eu falo no CTN, que é o Código Tributário Nacional, ele traz que no Brasil os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. é a teoria tripartida. É a teoria tripartida. É muito legal. Até a vigência da nossa Constituição e até a vinda de novas espécies tributárias. hoje, o Brasil respeita a pentapartição, falando que tributos são impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Que é isso que nós vamos começar a ver a partir da próxima aula. Só que ela já deixa bem claro o seguinte. O nome que eu dou para o tributo é indiferente. É indiferente. O que vale mesmo é a hipótese de incidência tributária ou o fato gerador. O que é a hipótese de incidência tributária? É uma hipótese dada em lei que fala o que deve acontecer no mundo real para que a pessoa seja contribuinte e esteja obrigada a pagar imposto. Vou falar um monte de hipótese de incidência para vocês. Hipótese de incidência do imposto de renda. Receber renda. Imposto de incidência do IPVA. Imposto sobre propriedade de veículos automotores. Tem um veículo automotor, um carro ou uma moto. Hipótese de incidência do IPTU. Imposto predial e territorial urbano. É ter uma casa ou ter um lote na cidade. Impótese de incidência do ITR. Imposto territorial rural. É ter uma fazenda. Um sítio. Então, hipótese de incidência é o que a lei fala que, se acontecer no mundo real, o cara é contribuinte. E o que é o fato gerador? O fato gerador é o fato que gera a obrigação de ter. Hipótese de incidência do IPTU. Imposto de renda. Receber renda. O cara recebeu renda. Travou no imposto de incidência. Não travou? Travou. O fato gerador do imposto que ele vai pagar é ele ter recebido a renda. Isso aí é o que revela a espécie tributária. Mas detalhe, hein? Algumas não. Algumas não. Base de cálculo é diferente. Base de cálculo é o quanto da sua renda que vai ser usada para a gente botar alíquota. É a parte da renda que vai ser usada para colocar alíquota. É a parte que você comercializou, que você ganhou, que vai ser usada. No caso, por exemplo, do IPVA, é o valor do seu carro, é o preço do seu carro. No caso do IPTU, é o preço da sua casa, é o preço do seu lote. Isso é a base de cálculo. E sobre essa base de cálculo, é depositada uma... Opa! É colocada uma alíquota. Por exemplo... Imposto de renda pessoa física. A pessoa recebeu 30 mil de salário. Num ano. O governo fala que 20 mil está isento. Então, eu vou tirar desses 30 mil, eu vou tirar 20 mil. Fica 10 mil. Recebeu renda? Recebeu. Fato gerador. Recebeu renda. Tirei o que está isento? Tirei. Sobrou 10 mil? Sobrou fase de cálculo. Sobre esses 10 mil, eu jogo, por exemplo, 7%. 7% é a alíquota. Vai dar 700... Não, 7.700. 700. É, 700. Olha aí, desculpa, 70. 70 reais. É isso o que ele vai... Não, é 700 mesmo. Desculpa. Borracha. Caneta. Isso aqui é o que ele vai pagar de imposto de renda. Então, o fato gerador é o receber renda. A base de cálculo é o quanto que vai entrar no cálculo do imposto. A alíquota é a porcentagem que eu vou multiplicar da base de cálculo para saber quanto que ele vai pagar. E o resultado dessa conta, isso aqui é o imposto devido. Devido. É sobre... É esse o valor de imposto que ele vai pagar. Entenderam? Professor? Eu fiquei com dúvida também. Fala. Na questão dessa hipótese de incidência, é o que a lei fala? E se acontecer no mundo real, ele tem que pagar? Eu não entendi. Isso. Quem define o que vai acontecer no mundo real que vai te obrigar a pagar um tributo? É a lei. Há um nome... Desculpa. Há essa definição que a lei dá da situação que tem que acontecer no mundo para que você se sinta, seja obrigado a pagar imposto, dá-se o nome de hipótese de incidência. É uma hipótese, entendeu? Uma hipótese que se você fizer, você vai pagar. Você vai ser obrigado a pagar. Outra dúvida. Quando se fala em vinculada, é uma atitude que... Quem que não tem opção? A pessoa que... A pessoa que está ligada a algo vinculado, ele não tem opção. Ah, sim. Aí ele tem que cumprir. No caso, pagar, né? Por exemplo, eu estou vinculado com vocês toda segunda-feira ministrar a aula. Eu posso ministrar minha aula na terça-feira? Eu posso. Por mais que eu possa querer, eu não posso. Minha aula é segunda-feira. Então, eu tenho vinculação com vocês às segundas-feiras. Ah, sim. E já na discricionária, é uma atitude onde tem limite, mas... Mas, assim, você tem opção? Você tem opção, isso. Você tem um limite. Você não pode extrapolar o limite. Mas você tem uma opção. Então, você tem um tanto ali que você pode fazer o que você acha melhor. Mais alguém? Mais alguém? Beto. Oi. No caso das pessoas que trabalham no governo, elas têm isenção fiscal de tátilas? Não. Eu pago como qualquer outra pessoa. Então, eles têm só essa regalia mesmo que eles têm, mas o resto eles não se livram, não. Olha. Pela lei, todos são iguais. Todos. Sem exceção. Todos nós somos iguais. Pela lei. Estou falando bonitinho. Tá? Então, tem gente que tem... Tem. Infelizmente, nós estamos no Brasil. O Brasil é... É uma nhaca. O Brasil é difícil. Deixa eu ver aqui, gente. Eu não gosto desse novo treco porque ele não tem um negócio. Deixa eu sair da tela branca. Deixa eu interromper o compartilhamento. Que eu vou tentar mostrar um negócio aqui pra vocês. Todo mundo assinou a lista de presente. Ou de presença. Todo mundo assinou. Posso fechar a lista? Vou fechar a lista. Gente, todo mundo assina de novo. Eu esqueci de abrir a lista. Que vergonha. Vamos lá. Todo mundo presente de novo. Agora que eu vi. Professor. Oi. Eu não entendi essa parte aí que o senhor estava explicando de imposto de renda da pessoa física. Calma lá que eu volto lá. Deixa eu só mostrar um negócio aqui e ver se eu consigo. Desculpa, professor. Minha chamada caiu aqui. Minha mãe tinha me ligado. Não, de boa. Te devolvi. Vai aparecer aqui pra vocês. Vamos ver se vocês conseguem ver. Isso aqui é meu contra-cheque. Estão vendo aí? Aham. Para ver. Imposto de renda. Imposto de renda. Pessoa física. Tá aí, ó. A gente paga normalmente. Vem descontadinho. Bonitinho. Por quê? Porque não tem opção. Não tem opção. Tem que pagar e acabou. O ponto final. E paga sobre o imposto de renda. Paga o imposto de renda do décimo terceiro. Paga tudo. Tá? Por quê? Porque não tem. Não tem opção. Não tem. Vamos lá. Vou abrir aqui a tela em branco de novo. Vamos lá. Se o senhor puder... Eu não sei se o senhor já encerrou. Não, ainda não. Pudermos explicar direitinho. Pra não poder anotar. Não, ainda estamos em aula. Ainda estamos aqui em aula. Vamos embora. Vamos lá. Eu tenho que abrir aqui pra abrir a tela em branco. Pronto. Vamos lá. Eu sei, acabei de falar pra vocês, que a hipótese de incidência do imposto de renda de pessoas físicas é receber renda. Então, tá lá escrito na lei. Quem que é contribuinte do imposto de renda? Quem? Recebe renda. Aí vou lá eu e recebo uma renda. Num ano, eu recebi 30 mil de renda. 30 mil é a renda, então. Isso. Eu recebi 30 mil de renda num ano. Recebi renda? Sim. Se eu recebi renda, eu me enquadro na hipótese de incidência que a lei fala? Sim. A esse nome, a esse ato de me enquadrar na lei, eu dou o nome de fato gerador. Então, o fato gerador do imposto de renda, de eu ser obrigado a pagar imposto de renda, foi porque eu recebi renda. Então, o fato gerador é eu me enquadrar na lei. É o ato real. A hipótese de incidência é o que está escrito na lei esperando alguém fazer. Quando eu faço, o ato que eu faço é o fato gerador. É, que é, no caso, a hipótese, ó, só pra ver se eu entendi, a hipótese de incidência que é dada na lei. Mas se acontecer o mundo real e eu tiver que pagar, vai ser o fato gerador. Exatamente. Então, ó, recebi renda? Recebi, eu já sei que eu sou contribuinte. Já tenho o fato gerador. Ponto final. O imposto de renda vai ser sobre os 30 mil? Não, não vai. Por quê? Eu tô falando, isso não é no mundo não, isso é no nosso exemplo. Porque o governo fala pra mim que quem recebe até 20 mil não paga imposto de renda. Então, desses 30 mil, 20 mil meu não paga o imposto de renda. Só vou pagar sobre 10 mil reais. Como eu vou aplicar a alíquota em cima desse valor? Esse valor eu dou o nome de base de cálculo. Base de cálculo é o valor que eu vou jogar a alíquota nele pra saber qual é o quanto de imposto que eu tenho que pagar. Calma aí, a base de cálculo é o valor que o quê? A base de cálculo é o valor que eu vou aplicar uma alíquota pra saber... Isso, uma alíquota pra saber quanto que eu tenho que pagar de imposto. Só um minuto. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Pra saber quanto eu vou pagar, né? Isso. Pra ficar mais fácil agora. Eu tenho a base de cálculo. Então, minha alíquota não vai inserir sobre os 30 mil. Vai inserir sobre os 10 mil. E eu tô falando pra vocês que a alíquota é de 7%. Então, esse 7% é a alíquota. 10% daria 1.007%. 700 reais é o quanto eu vou pagar de imposto de renda pessoa física. A alíquota é a porcentagem. E isso. E é um valor fixo essa alíquota ou não? É. É. Por enquanto, fica com essa informação. Já já nós vamos brincar um pouco com ela. Mas, por enquanto, é. É sim. E os 700 reais é quanto eu vou pagar de imposto nos 30 mil. Exatamente. Exatamente. Olha a importância da base de cálculo. Se fosse sobre 30 mil, eu ia pagar 2.100. Sim. Mas não é sobre 30 mil. O que eu vou pagar realmente é sobre 10 mil. Por isso que eu vou pagar só 700. Por isso que é importante eu prestar atenção na base de cálculo. Então, isso seria a renda bruta? Sim. Sim. É sobre renda bruta. Só que isso aqui não tem nada a ver com a renda líquida. Isso aqui é o governo que falou para mim. Se você recebesse 20 mil, você não ia pagar imposto de renda. Mas você recebe 30. Então, os 20 mil que você recebeu, você não vai pagar. Você pode tirar da sua renda. Você vai pagar só o que você recebeu, sobre o que você recebeu, a mais de 20 mil. Aí, eu faço a continha, deu 10 mil, então eu vou pagar sobre 10 mil. Ok. Entendi, professora. Agora sim que tem que desmiusar tudo para me entender. Muito obrigada. Para vocês terem uma ideia, é mais ou menos assim que acontece com o nosso imposto de renda. Tem suas peculiaridades, particularidades, mas é mais ou menos assim. Lá no final, a gente ainda vai conversar sobre ele. Bom, então, acho que é só, né? Ah, papá, 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 é uma dimensão. É só isso mesmo. Só isso mesmo. A aula que vem, a gente começa a falar sobre o imposto. É a aula que deixa todo mundo revoltado. É a aula que eu falei. Vocês vão chegar para o pai de vocês e vão falar para o pai de vocês que eles podem continuar choramingando, que eles podem continuar falando, que eles podem continuar... Ah, mas não é possível. Ah, eu estou revoltado. Ah, porque o prefeito não faz. O pai não vai fazer mesmo não. Não vai fazer mesmo não. O professor me explicou, infelizmente. Não vai fazer mesmo não. Tá? É nessa aula que eu vou falar. Bah, bah, bah. Olha, eu não sei se tem pergunta aqui para cima, né? Eu pedi para todo mundo botar presente de novo, então eu não sei se tem pergunta. Se não tiver seis, se tiver seis, me desculpem. Mas, Antônio, eu vou pôr em CTH. Daqui a pouco eu ponho, a hora que eu terminar a aula aqui, eu ponho em CTH e aí você vai ter acesso. Tá bom? Estou fechando a gravação. Muito obrigado. Obrigado.